É super comum eu receber mensagem me dizendo Eric, eu tenho dificuldade para falar tal som O Eric, eu não percebo bem a diferença entre tal som e tal som Quer um exemplo? Por exemplo, o som E e o som E A gente tem um som um pouquinho diferente As duas palavras Vem, vão, que significa vinho e vento São diferenças É normal você ter um pouco de dificuldade E você tem dificuldade para não entender ou não falar esse som E com esse vídeo eu vou justamente explicar qual é a razão disso Bom, meu nome é Eric Langon, eu sou professor de francês aqui no Brasil E já faz mais de 13 anos que eu ensino francês E na hora de ensinar francês, sempre tem essa dificuldade Eu sempre pesquisei para entender por que a gente às vezes tem mais dificuldade Com tal som, o outro som E gente, esse aqui não acontece somente com vocês brasileiros Por exemplo, comigo acontece também Porque eu tenho dificuldade com o R brasileiro Ele não sai igual Eu tenho mais dificuldade, eu tenho sotaque Esse aqui tem uma razão científica E vocês vão entender super tranquilamente Todos nós temos uma história Uma história pessoal Por quê? Porque todos nós nascemos em algum lugar E em função do lugar onde nós nascemos Nós temos um sotaque Mas além do sotaque Nós temos costume Nós estamos acostumados com alguns sons Por que isso? Por quê? Porque cada idioma Francês, português, russo, inglês, espanhol E marcado por uma frequência sonora Ele vai utilizar certo som E não vai utilizar outros sons E por essa razão Nós estamos mais acostumados com os sons que nós conhecemos E vamos ter mais dificuldade com os sons que a gente não conhece E por essa razão Fique mais difícil Às vezes de você escutar uma pequena diferença Como a palavra Van Ou até mesmo Falar Por exemplo O R francês Para algumas pessoas É mais delicado Por qual razão tem frequências sonoras diferentes Em função dos países Como a França E o Brasil Gente É muito simples Quando um ser humano Nasce Quando um bebê Nasce O cérebro dele Está aberto A todos os sons Do mundo Basicamente E do universo Para simplificar Um bebê É pronto E apto A falar Qualquer idioma Do mundo Francês Português Russo Espanhol Qualquer idioma Mesmo Sem sotaque Só que Nós não podemos esquecer Que qualquer bebê do mundo Vai nascer Em um ambiente Determinado Tudo bem? Eu vou pegar um exemplo simples Eu nasci na França Eu nasci No ambiente Da França O francês É um idioma Que não utiliza Todos os sons Do mundo Ele utiliza Uma frequência Sonora Determinada Limitada Inclusive Que é diferente Que é parecido Mais diferente Da frequência Sonora Brasileira Do português Do Brasil Por essa razão Alguns sons São mais fáceis De perceber Que eles são Os sons Que são na mesma Frequência E outros sons São mais delicados São mais difíceis E por essa razão É mais fácil De escutar Ou mais fácil De falar E essa frequência sonora Esse ambiente Onde nós nascemos Cria Sotaque Cria facilidade Por nós Ou dificuldade Por nós Por quê? Porque à medida Que a criança Vai crescer O cérebro O nosso cérebro Vai selecionar Quais são os sons Que são úteis E quais são os sons Que são inúteis Por quê? Porque nosso cérebro Ele quer apenas Economizar energia Então todos os sons Que não são úteis Ele vai descartar Tanto é Que foi comprovado Que após os 12 anos De idade Fica mais difícil Para alguém Perder 100% De um sotaque Quando ele for Aprendendo um novo idioma Quer dizer que é impossível? Não, é possível Mas depende de exercício Motivação Pronúncia Dedicação Tempo Mas nem sempre Isso Inclusive É até mais raro Impossível não é Mas bem raro É Então é isso aí Então você tem que saber Que se você tem dificuldade De pronúncia De escutar alguns sons É totalmente normal Mas Eric Então o que eu posso fazer? Bom Para você Lutar com esse fenomeno E para você Ter mais e melhor resultado Você tem que praticar A imersão A imersão Inclusive É um dos pilares Do método francês autêntico Que é o método Que eu criei Para meus alunos Basicamente O que é a imersão? E você Mergulhar No idioma francês Ter muito contato Com o francês autêntico Que é um francês Real Atualizado Falado por francês Para você Escutar E para você Ter acesso A esses sons Desprogramar Reprogramar Seu cérebro Claro que não funciona Bem assim Nós não somos computador Mas você entendeu A lógica Você vai reprogramar Seu cérebro Você vai acostumar Seus ouvidos A um som Mais francês E quanto maior A quantidade De som E de frequência No francês Você vai receber Melhor você vai entender E consequentemente Melhor você vai falar E gente Esse daqui É um processo Não acontece assim Como por magia Da noite para o dia Não É algo que vai Demorar um pouco Mas se você decidir Que vai acontecer Vai acontecer Existe uma frase Em francês Que eu amo Que é Quand on veut On peut Quando a gente quer A gente consegue Depende de você Então você quer diminuir Seu sotaque Se quer falar melhor Está tudo bem Só você tem que ter em mente Que a frequência Sotaque Onde você nasceu É determinante E vai determinar Algumas facilidades Algumas dificuldades Se você quiser Falar a cada vez melhor E entender a cada vez mais As pequenas nuances Do idioma francês Você vai ter que Mergulhar no francês Fazer uma verdadeira imersão No idioma francês Autêntico Ele tem que ser autêntico Senão não vale Senão você não terá resultados Tão bons Agora E com você Não se esquece De deixar seu like De assinar o canal Para receber sempre Todas as novidades Que eu publico por aqui E também não se esquece De me falar E você Quais são os sons Que você tem mais dificuldade De escutar Ou quais são os sons Que você tem mais dificuldade Para pronunciar Eu quero saber Escreve nos comentários E a gente se vê No próximo vídeo Salve